Oi, querida! Hoje eu vim falar de cinco séries que eu amo muito e que talvez você não conheça. Então eu vim dar essa dica da querida, a dica querida. Então a primeira série que eu vou falar é com certeza uma das minhas preferidas de todos os tempos, que é Louie. Essa série é escrita, produzida, dirigida, editada e estrelada pelo Louis C.K., que é um comediante de stand-up E aí ele tem essa série que chama Louis, que retrata uma versão fictícia dele mesmo Então na série ele é um cara de uns 40 anos, recém-diversado com duas filhas, que vive em Nova York E aí a série tem um formato muito legal, porque ela não segue o formato tradicional São na verdade pequenos curta-metragens, então são pequenas situaçõezinhas, todas muito engraçadas Que acontece com ele, o Louis, então vale muito a pena conferir Ainda sobre o Louis, ele acabou de lançar agora uma série que chama Horace and Pete Que é um sitcom depressivo, é uma das coisas mais loucas que eu já vi É um sitcom que você não dá uma risada, porque é tudo ali tão denso e tão deprimente que você não consegue dar risada E ela acontece em um bar com mais de 100 anos no Brooklyn, em Nova York E os donos do bar são Horace and Pete, que são irmãos Eu só não indico ela porque não achei legenda em português pra ela, então só vi legenda em inglês Mas ela é uma série bem boa também, bem artsy, super diferentona assim Então se você fala inglês é bem legal também de procurar essa série A segunda série que eu vou indicar é Brought City Essa série é também uma série de comédia e ela também se passa em Nova York E ela retrata a vida de duas amigas, a Abby e a Ilana São as duas que escrevem a série também A série começou como uma websérie, na verdade, aqui no YouTube E elas faziam vários videozinhos também, sketchzinhas de humor muito bons E aí a Comedy Central comprou a série e produziram a série de TV mesmo São duas minas falando de situações de mina Elas são super maconheiras, então é engraçado E eu indico muito essa série A terceira série que eu vou indicar já é mais antiga The IT Crowd É uma série britânica do Channel 4 E ela se passa numa super empresa Mas ao invés de mostrar o cotidiano da empresa Mostra o cotidiano da equipe de TI Então são dois caras nerds E uma mulher que, na verdade, não entende nadinha de computador Ela fingiu que entendia e ela fica lá fazendo nada E é uma série bem engraçada É aquele humor bem britânico, mas é bem engraçado mesmo E se você já trabalhou em escritório, você super vai se identificar com algumas situações que acontecem Ela é muito boa mesmo Eu indico super essa série A próxima série que eu vou indicar chama Transparent Ela é uma série da Amazon E a série mostra uma família de pessoas muito ricas em Los Angeles E o drama principal da série gira em torno do fato do pai da família ter se assumido uma mulher trans A Maura E a série se passa nesse ambiente Onde os três filhos, já adultos, se deparam com o pai Se assumindo uma mulher trans E aí todos são muito egoístas E rolam vários dramas E a série é muito bem feita Muito bem produzida É moda na malhão de família, sim Então vale muito a pena ver Você diz que você vai começar a se vestir como uma mulher todo o tempo? Não, não Não, não, não é Toda minha vida Minha vida toda eu vim vestir como um homem Isso é eu E a última série que eu vou indicar, que é bem famosa na verdade, mas nem todo mundo assiste como série, é Hora de Aventura. Ela passa no universo de UUU, que na verdade é o mundo pós-apocalíptico, assim, depois da grande guerra dos cogumelos. E essa série, tipo, explode a sua cabeça. Não sei se existe essa expressão em português, mas ela explode a sua cabeça. Eu acho que vale muito a pena assistir todos os episódios, não assistir como um desenhinho animado, que você vê cada episódio separado. Vale muito a pena você seguir, porque ela tem uma narrativa super complexa, ela tem uma história por trás ali, que envolve todos os personagens. Tem vários episódios que eu pego, tem que o rever pra entender, e é um desenho animado, né, do Cartoon. Tem episódios com artistas convidados, então o artista convidado dirige aquele episódio usando o traço dele, ou usando o stop motion. Então é uma série muito rica, muito incrível, e vale muito a pena ver, porque Hora de Aventura é vida, é a melhor coisa da vida, é a melhor coisa da vida, é assim. Ah, com o meu amor de Aventura! Lemon Crap! Todas essas séries que eu falei, vocês conseguem achar download facilmente. Não vou aqui colocar os links, porque eu não sei como que o YouTube lida com esse tipo de coisa. Também não vou falar o site que baixa, mas enfim, todo mundo sabe o que é essa. E é só isso mesmo que eu vim pra falar, tá, querida? Espero que você tenha gostado demais dessa dica, querida, a dica da querida. Curta o vídeo, se você gostou do vídeo, e também pra me ajudar a crescer no YouTube, né? Compartilhe o vídeo, se você gostou do vídeo, se você acha que deve ser compartilhado. E se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito. Não precisaaneram a não princTV. Contatto! Tchau! Todos os dois 'tos Vemos Vemos O que você acha?